Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Nesse dia 19 de fevereiro, faleceu o ex-ministro da Fazenda e ex-ministro do Planejamento. Ele foi ministro em dois governos durante o regime militar, ou durante a ditadura militar, como se queira chamar. João Paulo dos Reis Veloso, nasceu em Parnaíba, piauiense, portanto, nordestino, portanto, acima de tudo, brasileiro. Uma pessoa que realmente se importou com o desenvolvimento do Brasil, mas que, principalmente, se importou com o desenvolvimento do Nordeste e com o desenvolvimento do Piauí. Mas que nem assim, nem assim, mereceu dos seus conterrâneos qualquer menção. Ninguém fez de João Paulo dos Reis Veloso qualquer biografia. Matérias, muitas foram escritas, entrevistas, o jornalista Zózimo Tavares fez com ele várias reportagens, fez colunas, citações inúmeras. Mas foi dos poucos que tratou sobre a sua trajetória, importante trajetória, de João Paulo dos Reis Veloso. Eu costumo dizer, e disse isso em matérias e editoriais, em rádio, televisão, jornais, por onde passei, portais de notícias, que João Paulo dos Reis Veloso foi o piauiense que, verdadeiramente, ele dividiu a história do Piauí em dois momentos, antes e depois. Assim, porque antes do João Paulo dos Reis Veloso, nós tínhamos aquele piauí que não tinha asfaltamento, que não tinha abastecimento de água regular, que não tinha energia elétrica. O piauí, onde a grande maioria das pessoas ainda tinha nas suas residências, a energia elétrica, que era através das usinas, das usinas, que eram pelo sistema diesel, né, a diesel. Usinas que muitas cidades ainda, do motor movido a diesel. E algumas ainda, as velhas usinas à lenha, dos anos 40, dos anos 50. Isso, em plena era do milagre brasileiro. E foi o João Paulo dos Reis Veloso que propiciou tudo aquilo que, no começo dos anos 70, as pessoas atribuem ao Alberto Silva. Isso não aconteceu só no Piauí. Isso aconteceu no Ceará, isso aconteceu no Maranhão, isso aconteceu na Bahia, aconteceu em Pernambuco, aconteceu em Sergipe. E, naquele momento ali, não estou falando do que ocorreu em outras épocas, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, por conta de localizações geográficas, ou por conta da primazia que outras regiões do país, outros estados brasileiros tiveram. Estou falando daquele momento do milagre brasileiro, naquele instante que nós, aqui no estado do Piauí, tivemos e não soubemos aproveitar por conta de questiúnculas políticas. E também o fato de não ter sido esta figura tão importante, merecedora do tratamento dos nossos historiadores. Ninguém se ocupou, por exemplo, de fazer um tratamento, ou um trabalho acadêmico, com o João Paulo dos Reis Veloso. Um trabalho biográfico na academia, eu digo academia universitária, também poderia ter falado, uma vez fiz agora recentemente uma consideração, não sei como os acadêmicos receberam, não deve ter recebido muito bem, academia piauiense de letras, sobre esta grande figura, sobre esta importante figura da nossa república. porque ele foi ministro do governo Ernesto Geisel, foi ministro da Fazenda, e foi ministro do planejamento do governo de Emílio Garrastazu Médici. O Piauí sempre teve, na verdade, nomes importantes, ocupando ministérios importantes, desde a época do Império. Nós tivemos o Marquês de Paranaguá, no período de Dom Pedro II, como ministro da Marinha, ministro da Guerra, como presidente do Conselho de Ministros, enfim, Marquês de Paranaguá, que nasceu lá em Nossa Senhora, do Livramento de Paranaguá, na região do Extremo Sul. Nós tivemos Félix Pacheco, no começo do século XX, no governo de Arthur Bernardes. Nós tivemos, não como ministro, mas como interlocutor importantíssimo, senador, deputado federal, Cândido Ferraz. Nós tivemos o próprio João Paulo dos Reis Veloso, em dois momentos, como ministro em governos militares. Nós tivemos Petrônio Portela, que foi presidente da Arena, o partido do governo, foi presidente do Congresso Nacional, quando chefiou a missão Portela, na missão Portela. E foi ministro da Justiça do governo Figueiredo, poderia ter, inclusive, sido presidente da República, tal a importância que ele teve durante a ditadura militar, que foi ganha, inclusive, durante a missão Portela. Porque o Petrônio Portela foi responsável pela redemocratização brasileira, devido a sua capacidade interlocutória. Ele era um homem do diálogo. Tanto é que foi governador, mandou e desmandou. Inclusive, foi a sua força política que obscureceu o poder e a força de Alberto Silva, e a força do próprio João Paulo dos Reis Veloso, que poderia ter sido mais, porque ele foi lá ministro e trouxe todos os recursos necessários para promover esse desenvolvimento e fazer esse Piauí do antes e depois. Mas, depois de Petrônio Portela, nós tivemos outras figuras importantes da República Brasileira, como, por exemplo, nós tivemos Hugo Napoleão, duas vezes ministro. Foi ministro das Comunicações durante o governo Itamar Franco. Mas, antes, ele foi ministro da Educação e da Cultura durante o governo José Sarney. E, logo depois dele, nós tivemos, no governo Fernando Henrique Cardoso, Freitas Neto, como ministro das Reformas Institucionais. E, na sequência, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, João Henrique de Almeida Souza foi ministro dos Transportes. E, nessa condição, ele propiciou aquela transformação, renovou completamente a malha asfáltica do estado do Piauí. Antes do João Henrique, e com essa importância que os nossos ministros têm, o Piauí tinha uma malha asfáltica completamente deteriorada, depreciada, danificada. Depois dele, melhorou muito. E, até hoje, começou de novo toda a problemática, mas o Piauí precisa voltar a ter ministros. Mas não ministros fraquinhos, mas ministros do porte de um João Paulo dos Reis Veloso. Infelizmente, nós nos perdemos no tempo e no espaço. Não figuras medíocres como aquele indivíduo que foi presidente da Codevasp não conseguiu nem se firmar em Brasília e não conseguiu, na condição de presidente da Codevasp, trazer absolutamente nada. Porque o que a era petista nos trouxe foi desmerecer o estado do Piauí. Não trouxe recursos, não trouxe obras e não trouxe sequer a valorização que a gente piauiense merece no contexto da República Brasileira. É isso aí. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado, valeu!